Com certeza você lembra de Túlio o Milionário, né? Ele que se destacou no cenário forrozeiro entre os anos de 2019 para 2020 com a música Dançar Forró Beijando. O sucesso da música fez com que Túlio o Milionário colecionasse milhares de fãs por todo o Brasil, principalmente o público feminino por sua performance no palco de Dançar Beijando. Porém, você sabia que Túlio o Milionário parou de beijar as mulheres no palco? Pois é, é isso mesmo, vou te falar o porquê ele parou e como está o cantor após quase 3 anos de seu maior sucesso. Fique neste vídeo até o final para você entender tudo. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Túlio o Milionário. O que será que vem acontecendo com o cantor nos dias atuais? Também nesse vídeo vou tirar dúvidas de diversas pessoas. O porquê que Túlio o Milionário parou de dançar forró beijando em seus shows? Assista esse vídeo até o final que você vai entender tudo. Mas esse vídeo é o conteúdo que eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Enfim, vamos ver um pouco da trajetória de Túlio o Milionário. Embora a música dançava forró beijando ser seu maior sucesso e que lhe levou para todo o cenário nacional, Não podemos deixar de citar outras músicas que se destacaram em sua voz, como por exemplo, Cachaça na Bota. Essa música inicialmente causou uma certa polêmica nas redes sociais. Isso porque nos shows o cantor alguns de seus fãs bebiam cachaça em sua bota. Outras falavam que não teria coragem de tomar cachaça dessa maneira devido a bactéria. Mas, e você? Teria coragem ou não de beber cachaça na bota do cantor, mesmo depois de ele ter usado durante a apresentação? Deixa aqui nos comentários. Túlio o Milionário que nasceu em Natal, Rio Grande do Norte. Desde criança ele despertou interesse por instrumentos musicais. Logo depois aprendeu a tocar saxofone e ingressou no mercado musical. Posteriormente passou a fazer parte da banda Milionários do Forró, onde foi apelidado de Túlio o Milionário, nome que ele carrega até os dias atuais. Em 2016, ele iniciou sua tão sonhada carreira solo. E ao decorrer de sua carreira lançou vários sucessos, onde começou a ter um certo reconhecimento, porém mais regional. E com o sucesso da música Dançar Forró Beijando, em 2019 a carreira do mesmo deu um salto gigantesco. Túlio o Milionário passou a ter milhões de seguidores nas redes sociais e ficou nacionalmente conhecido. Mesmo com algum sucesso, há cerca de dois anos pra cá, a carreira de Túlio o Milionário deu uma pequena queda. E isso é notório pelos que acompanham o forró. O que será que vem acontecendo com ele? Tem daquelas pessoas radicais que falam que ele só fazia sucesso porque dançava forró beijando. Mas será verdade mesmo? Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da trajetória de Túlio o Milionário, bastante resumida. Caso vocês queiram ver a história do cantor completo, é só acessar aqui na descrição, na playlist Histórias de Cantores de Forró e Dizipzeiro, pois a história de Túlio tá completa aqui em nosso canal, beleza? E pois é, rapaziada, não há como negar que nesses últimos dias, digamos, de passagem, últimos meses, a carreira de Túlio o Milionário não continua a mesma como em 2019. No ano de 2019, sem sombras de dúvidas, sou o melhor ano de Túlio o Milionário, onde ele fez um sucesso gigantesco, como vocês acompanharam no vídeo, em todo o cenário nacional, participando de alguns programas de rádios e televisão também. E uma das coisas que eu gostaria logo de falar aqui pra vocês, que aconteceu com Túlio o Milionário alguns meses atrás, e que deixava a pulga atrás da orelha de diversas pessoas, o porquê que Túlio o Milionário não seguia ninguém no seu Instagram. Pois é, isso mesmo, pra você que não acompanha a carreira do cantor lá no Instagram, Túlio o Milionário tem mais de um milhão de seguidores, acho que tá chegando quase a dois milhões ali de seguidores, porém, ele não seguia ninguém, absolutamente ninguém, isso mesmo. E isso causava uma estranheza ali nas pessoas, o porquê várias pessoas seguem Túlio e ele não segue ninguém. Até os dias atuais, eu também gostaria de saber o que fez Túlio o Milionário parar de seguir as pessoas. Até que alguns meses atrás aí, ele foi num show de Maiaro e Maraízo, acho que eles estavam dividindo ali a grade de artista, estavam na mesma grade. Maiaro e Maraízo, levou ele ali no palco, ele acabou beijando uma das duas, que eu não lembro agora. E aí ela pediu pra Túlio o Milionário seguir, ele começou a seguir ela, e automaticamente ele começou a seguir diversas pessoas novamente. Nessa época, diversos artistas enumados aí seguiam Túlio o Milionário, como o próprio Gustavo Lima, pra vocês terem noção. Gustavo o Milionário seguia Túlio o Milionário e Túlio o Milionário não seguia Gustavo o Lima. Olha aí, pra vocês terem noção. Porém, nos dias atuais, ele já segue diversas pessoas, porém, não tanto. Mas ele segue ali cerca de 250 a 300 pessoas. Então, essa aí é uma das dúvidas que as pessoas tinham, que até eu mesmo, até esse exato momento, não sei. Outra coisa também que aconteceu com Túlio o Milionário, não sei se vocês estão sabendo, acho que nessa altura do campeonato é impossível não saber, é que Naldo, Naldo que ele era baterista ali de Túlio o Milionário, alguns meses atrás ele acabou que se desligou da banda. O motivo também é desconhecido pelo público até esse exato momento. Vale a pena lembrar que Naldo fazia parte do projeto de Túlio ali, desde quando ele começou, digamos que fazer sucesso, ou até mesmo antes do sucesso. Mas eis a questão, será que um baterista, ele chega a ser tão importante em um projeto pra quando ele sair da banda, o projeto sentir um pouco? Será, rapaziada? Fica também uma dúvida na cabeça das pessoas. Eis a questão também que Naldo, depois que saiu de Túlio o Milionário, ele montou o seu próprio projeto. Outra coisa que aconteceu e vem acontecendo é que Túlio o Milionário ficou bastante conhecido em 2019 em todo o cenário nacional por ele dançar forró beijando em seus shows. Porém, de alguns meses pra cá, o cantor parou de fazer isso em seus shows. Já era uma marca registrada ali de Túlio o Milionário dançar o forró beijando. Ah, Emerson, isso é bom, isso é ruim e Túlio o Milionário só fazia sucesso porque disso? Claro, eu acho que não. Isso faz parte do show, é uma performance. Eu acho que assim, que o cara é artista e você que é artista, você tem que procurar inúmeros meios, seja dançando forró beijando, seja por um bordão. João Gomes, por exemplo, estourou a música Meu Medaço de Pecado, mas... Ah, 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 estourou, ou seja, aquilo ali fazia parte dele, ou seja, ele é um artista. Então, o Túlio o Milionário também, ele é um artista e dançava forró beijando, não fazendo comparações, tá gente? Eu tô fazendo aqui pra vocês, aconteceu um caso e outro caso, tá? Então assim, aquilo ali fazia parte de Túlio o Milionário, fazia parte dos seus shows. Então assim, isso era sua marca. E de uns tempos pra cá, como eu citei pra vocês, ele parou de dançar forró beijando. Pois é, rapaziada, ele parou de dançar forró beijando porque ele está namorando a modelo Dani Luiz. Inclusive, eu vi em alguns portais de comunicação que eles até noivaram, como vocês podem estar acompanhando aqui nessa foto do lado que os dois aí estão juntos há alguns meses. Então, por isso, Túlio o Milionário parou de dançar forró beijando. Então aí, claro que a mulher ia proibir o cara de dançar forró beijando, né? É meio que você engate o relacionamento e você não vai ficar beijando outras mulheres no palco. Mas não mais, rapaziada, a carreira de Túlio o Milionário é isso. Sempre, sempre ele vem lançando algumas músicas, mas o sucesso do mesmo não está como naquela época. Algo como eu falo constantemente que é normal e nem todos os cantores vão se manter na mídia, naquele naipa ali de estar fazendo 20, 30 shows no mês direto. Claro, uma hora ou outra a carreira vai cair, lá na frente pode se levantar novamente. Mas o que importa é que o cara está fazendo seus shows e continua ali se mantendo da música. Um grande exemplo é de cantores que estouraram, depois sumiram, depois estourou novamente. É o próprio Raiz Saia Rodada, que estourou na banda Saia Rodada. Ficou um tempo aí meio que sumindo um pouco da mídia do cenário nacional. Porém, no Nordeste já fazia shows. E agora voltou de 2018 para cá, voltou novamente a fazer sucesso. Então assim, isso acontece com todo artista e o que cabe é o artista em si se amadurecer sobre essas coisas. Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham que aconteceu para Túlio o Milionário dar uma pequena queda em sua carreira. E deixe aqui também nos comentários o que é que vocês acham aí de Túlio o Milionário parar de dançar forró beijando, pois seu comentário é super importante. Bom gente, muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.